Ufa! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora. Isso. Bora, bora, bora. Isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai melhorando a saída. Vai melhorando a saída. Aceleração. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Boa, boa. 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 Capricha na fase aérea. Sobe o joelho. Sobe o joelho. Isso, mais. Boa, boa. Boa, joga o joelho pra frente. Isso. Boa pra boa, bora. Vai bora. Bora lá, bora. Isso. Boa, boa. Boa. Isso. Boa, gente. Boa. Vai bora. Vai bora. Excelente. Excelente. Vamos pra boa. Bora. Vamos. 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 Boa. 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 Isso. Termina bem. Termina bem. Isso. Boa. Capricha, capricha. A coordena braço. Isso. A coordena braço. Boa. Boa. Muito bom, pessoal. Intratem. Bom trabalho. Ó. Bom trabalho. Boa, bones. Vamos,再見. Lным prazer. Mote. Boa duco! Boa duco! Boa duco! 설iza, Jesus, ap ollé! Tá 보endo a virar. Esmeralda. Obrigado, Miguel! Boa, Miguel! Boa, Miguel!